Chorando 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 Ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Dança, misturou, melodia de amor, um momento que fica no ar A revelação faz da coelhão no cor A revelação faz da coelhão no cor Dança só no mar, o amarelo no olhar O óculos vai se meter em fora O amarelo no estaria, o amarelo no estaria O um dia eu não estou em fora O amarelo no estaria, o amarelo no estaria O amarelo no estaria, o amarelo no estaria, o amarelo no estaria O amarelo no estaria, 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 o amarelo no estaria Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I give you my love I say more than I'm more than I'm more than I I give you my love I give you my love I give you my love I say more than I'm more than I'm more than I I give you my love I say more than I'm more than I'm more than I I give you my love I say more than I'm more than I'm more than I Obrigado por assistir Amém. 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 A recortação vai estar presente, é onde eu tô Dança só no mar, eu amarei em olhar O amor faz perder e encontrar Lando onde estarei, não lembrarei esse amor O lugar no instante foi A recortação vai estar com ele aonde for A recortação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Câncer, riso, dor, melodia de amor O momento que fica no ar A recortação vai estar com ele aonde for A recortação vai estar com ele aonde for Dança só no mar, eu amarei em olhar O amor faz perder e encontrar Lando onde estarei, não lembrarei esse amor Lando onde a um instante foi Lando onde estarei, não lembrarei esse amor Lando onde estarei, não lembrarei esse amor Lando onde estarei, não lembrarei esse amor Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 A recordação vai estar com ele aonde for, a recordação vai estar pra sempre aonde for, chorando estará ao lembrar de amor que um dia não soube cuidar, cansa de risco do, melodia de amor, o momento que fica no ar. A reputação vai estar com o melhor A reputação vai estar com sempre a hora Dança só no mar, gravarei no olhar O amor vai se perder e forrar O amor estarei ao lembrar do céu Por um dia, um instante, foi A reputação vai estar com sempre 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 E aí E aí A reputação vai estar com sempre E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Segura a livemar! Belo! Segura a livemar! Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal